Olá pessoal, tudo bem? Prazer novamente estar aqui com vocês para mais um vídeo, mais um assunto, para que a gente possa dar continuidade à nossa série de conteúdos de gestão para o terceiro setor. E hoje eu trouxe, nós vamos falar sobre o último assunto, sobre os fundamentos de gerenciamento de crises, que é o assunto que eu venho falando com você ao longo dos vídeos anteriores. Então, esse será o nosso último vídeo sobre este assunto dentro desse contexto do COVID-19. E vamos falar hoje sobre comunicação essencial sobre crises. Bom, todo mundo sabe que a comunicação é um ponto central, quando estamos falando principalmente de uma crise, e a comunicação com os stakeholders, com as partes interessadas. Bom, então o primeiro ponto é ter muita clareza com quem você está falando. Com quem você está falando? É primordial que você seja muito específico na hora de filtrar e ter clareza de quem são os principais grupos de partes interessadas. Então, tem que ser muito específico para que você possa, a partir dessa especificidade, identificar os valores de cada um desses grupos. Este é o primeiro ponto. Saber quem são as partes interessadas e identificar seus valores. O segundo ponto é o que você está dizendo a eles. Aqui é muito importante, muito importante que você tenha uma lista das principais mensagens que você está tentando transmitir a cada uma das partes interessadas, para que você possa ter resultado efetivo na sua comunicação. E depois é o que eles estão ouvindo. Então, um ponto importante da comunicação. Às vezes, a gente acredita que a gente está comunicando a partir do momento que a gente fala, que a gente entrega um documento. E, na verdade, a gente hoje sabe que quando estamos nos relacionando, seja com pares nas nossas organizações, seja com os parceiros fora da nossa organização, seja em casa, um dos grandes problemas que, às vezes, a gente não consegue o resultado que nós estamos querendo, é que a comunicação não se deu de fato efetiva. Por quê? Nós falamos uma coisa e a pessoa, do outro lado, não entende ou entende outra coisa. Então, aqui eu vou deixar uma dica. O que as pessoas ouvem depende muito do que elas importam e valorizam. O que as pessoas ouvem depende muito do que elas importam e valorizam. Então, a importância de saber, de fato, quem são as pessoas que eu estou comunicando e o que, de fato, elas valorizam nesse momento. Bom, e aí, para poder a gente fechar e ter uma comunicação efetiva, primeiro, identifique a melhor mídia para alcançar cada uma das partes interessadas. Enfim, é e-mail, é WhatsApp, é um grupo interno, eu estou falando de parte interessada interna, de parte interessada externa, é apoiador, é doador, é o governo, são aquelas instituições que eu tenho algum convênio, são os usuários beneficiários, eu tenho que saber qual mídia é melhor para poder comunicar com cada uma dessas partes. Segundo, crie um canal seguro para que essas partes possam obter informações sobre a sua organização. Aqui, o objetivo é ligar os usuários, beneficiários, doadores, patrocinadores, a informações úteis e confiáveis. Então, crie um canal seguro para que eles possam ter um lugar que eles possam buscar informação e você vai colocar as informações lá que, de fato, são úteis e confiáveis. E, até engraçado dizer, mas suspender as mensagens regular de marketing. No momento de crise, todos os nossos stakeholders, as nossas partes interessadas também estão passando por crise e, com certeza, o que elas menos querem escutar e ver agora e ter acesso são as mensagens regulares de marketing. Eles estão interessados em outras coisas, estão preocupados com outras coisas nesse momento. Então, é importante suspender neste momento e focar naquelas informações que eles estão valorizando agora. E, ficando por aqui, mas eu trouxe uma conclusão, ficamos por aqui sobre comunicação, mas eu trouxe uma conclusão ao longo de todos os vídeos que nós, até este momento, já discutimos, os assuntos que já discutimos e já trouxemos aqui. Bom, primeiro ponto, estamos diante de um conjunto de crises quase sem precedentes. Então, esse é o momento, é o nosso momento de liderar, de estar à frente da situação e de encarar a situação com responsabilidade e muito trabalho. Segundo, definir os valores. Falamos de definir os valores que direcionam as ações, dos drives de valores. Falamos da ideologia da organização, missão, visão, valores. E o quanto elas, de fato, essa identidade da organização, ela direciona a nossa tomada de decisão. Comitê de crise. Crie comitê de crises que possam agregar informações e tomar decisões rápidas. Todo mundo lidera nesse momento. Mas, claro, é importante ter um ponto de referência e uma autoridade clara e decisiva. Bom, faça triagem. Primeiro, quais são os principais problemas, os desafios que eu estou passando? E depois, dentro desses desafios, eu identificar aquilo que é urgente e importante. Então, e fazer aquilo que é urgente e importante primeiro. Protocolos que nos ajudam, normalmente em situações que nós não temos o domínio. Falamos do protocolo identificar, conter e resolver. Falamos sobre criar confiança nas partes interessadas. Falamos de transparência, de comprometimento e empatia. Empatia, eu acredito que é uma das principais habilidades no momento de crise para poder ajudar a criar confiança e, consequentemente, engajamento. E comunique de forma efetiva. Esses foram os assuntos, um resumo. Vocês podem voltar nos vídeos e assistir novamente, mas este foi um resumo do que nós vimos ao longo dessa nossa jornada. Bom, deixo uma frase aqui. Sinta-se confortável estando desconfortável. A crise nos tira, ela chegou e nos tirou da zona de conforto. E estamos num novo ambiente. Esse novo ambiente precisa se tornar a nossa nova zona de conforto. Ou seja, eu ficar confortável nesse ambiente que é desconfortável, para que eu tenha foco 100% para tomar as decisões. Olha, foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Espero vê-los em outros vídeos, com outros assuntos, em outros momentos e continuar podendo contribuir com a organização de vocês. Me coloque à disposição. Fique à vontade em fazer contato. e estaremos aqui sempre prontos para poder contribuir com a evolução e os desafios das organizações de cada um de vocês. Um grande abraço. Fiquem bem fisicamente, mentalmente. E até um próximo momento, um próximo vídeo, uma próxima série de conteúdos. Grande abraço. Tchau, tchau.